Contra a regra ou a conta? Eu já fiz... olha aqui, senhor Eu já lhe abriu no seu planeta Eu já lhe abriu no seu planeta Eu já fiz pra pagar na casa de Bahia Então, ô Silvio, só dá a boca no início, né? É o quê? É, isso, o resto tá legal É direito, só abrir mais a boca É uma dicção, né, velho, porra É só isso, cara Você tá recebendo 30 contas, é só abrir a boca Fazer essa merda Vamos lá, agora eu vou sim O que eu queria fazer... Por que o Ibáquim tem que ficar com o telefone aí? Não, porque ele é o diretor, mãe Isso é o segredo Vai, 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 vai Poxa, aí ganha 20, é chato pá, cara Eu queria ter um bom Silêncio, não estou de novo Ô, Red, fica com... Eu vou olhar, você não sei o que eu queria Vamos tomar uma cerveja depois aqui Luz, câmera Ah, essa é boa, tá legal Eu já fiz... Vai fresco Fresco? Porra, você perdeu a noção do perigo, cara Caramba, puta que pariu Nunca mais trabalho pro SBT Vamos lá Peraí, peraí, peraí Ô, é rápido ou devagar? Porra, tem que decidir essa porra, porra Eu vou fazer certinho, velho, na primeira Bota a mãe, bota a mãe pra fazer essa porra Pode ir Eu fico nele? Nos dois? Como é que eu fico? Pode tirar o zão Ah, pergunta pro Fagunds Ó, ó, ó Pode tirar o zão lá Que pariu, boa Eu fico nos dois, né? Olha aqui, ó, senhora, senhora Quando eu cutucar, a senhora olha pra mim, porra Vai lá, Marco Vai, vamos gravar, vai Tudo bem, Marco, vai lá Vamos gravar Porra, fazer só essa vez também Porra nenhuma Por isso que eu vou me aposentar dessa meta Eu vou fazer só essa vez Porque eu já gravei com as Bahia Fiz propaganda com as Bahia Gravei com as Bahia Então vai, tá Tá gravando Vamos lá Luz Tá apagando Câmera Ação Dezenove Beijo Seis doques, neném Nome do pai Eu não sei Sexo Ah, isso é o curso Salário pretendido Três milhões de dólares Tem dinheiro Eu me formei numa das melhores universidades Eu passei cinco anos em Harvard Na verdade Eu passei seis meses no condado Você já foi estuprado por um homem? Hum? Então ele percebe que o guarda vem vindo E aí ele te esconde Mas ele ainda tá colado em você Daí você tem que apertar o... Sabe, né? Você não denorbe Cortou? Cortou? Tchau Tchau Tchau